Olá, bem-vindos ao canal Karina Moura E vamos para mais um vídeo Pega o café e chega mais Mas antes deixa teu like E inscreva-se no canal Obrigada e bora lá Na foto Ela emagreceu ela E deixou a minha amiga do lado toda trouxa E ela não percebeu Que a minha amiga estava trouxa Como é que ele reparou isso, gente? Como é que pode? Naturalmente eu vou botar o dedo para afinar Eu estava sem óculos Não vi Essa aqui é a foto normal Minha amiga está com os olhos normais Agora olha nessa Está quase na testa o olho da minha amiga Eu vou mudar Eu não vi Eu vou tirar Vou mudar Vou deixar sem filtro Amiga, cadê você? Que eu te liguei em vídeo e você não atendeu Você nem para me falar, amiga Você é minha amiga Tinha que ter me falado que eu entortei seu olho, Thaís Eu apagava foto, amiga Por que você não me falou? Amiga, tem que falar as coisas ruins também Não é só coisas boas, Thaís Amiga, você é minha amiga Tinha que ter falado, Adriana Entortou meu olho Entortou meu olho, eu ia tirar Agora eu fico os três fosiqueiros falando da minha foto Ela estava dando ódio, bota aí Amiga, eu estou triste Eu não queria que o meu olho fizesse torto Eu vou apagar ela e vou botar outro Gente, o Instagram também é uma graça, gente Ela foi colocar uma mensagem multivacional Ela botou, olha só Que esse ano não tenhamos mais paz de espírito Ô, Bruno Tu viu isso? Gente, olha Olha como já estava a foto Tem que parar com isso, Adriana, mulher Repara, ela está intacta Agora olhe para o Bruno E olhe para mim como está E ela intacta Gente, estou indo para Maceió já Mas eu confesso a vocês Que eu já estou com saudade do Rio Eu amo o Rio de Janeiro Mas foi só um bate e volta mesmo Eu vim gravar aqui Quero já agradecer o convite A Lecha A mãe da Lecha, a Darlin Olha o Multishow também, gente A equipe da Lecha foi maravilhosa Aí eu estou indo para Maceió Que eu tenho lá uns trabalhos Olha como eu estou levando a mala Porque eu quebrei o cabo da mala Quebrei o cabo da mala Ela está muito rica Viu, comendo castanha no aeroporto Está rica Castanha no aeroporto Não é para todo mundo não, viu É caro Castanha já é caro nos cantos normal É aeroporto pronto É dez vezes mais o valor Eu só tomo água no aeroporto Só Porque eu não estou doida Ai, não pode Não pode comer nada de viado Eles sabem tudo Ai, meu Deus do céu Ela foi Ela foi Emagreta Olha a situação A situação da minha mala Aí eu estou andando assim com ela Para não passar vergonha Ou se não eu faço assim, gente Olha Aí eu vou levando até lá Tá bom Com certeza O Rico e o Álvaro Me surpreenderam muito Tá Foram tipo assim Super acessíveis Me senti amiga já Tipo Ai, amiga Não, sério Amei demais Super simpáticos E maravilhosos E acessíveis São a mesma coisa Ai, gente Cheguei na minha Maceió Eu fico com saudade Saber da minha cidade Deixa eu falar para vocês Um ator que aconteceu Dentro do avião, gente É, gente E é um comissário Bem bonitinho Porque eu não sei não Como é a As escala Para poder Para contratar os comissários E as comissárias Tanto homem quanto as mulheres Eu acho que um dos critérios É ser bonito Eu e ela não passaria Nesse Esquisito Se aí tem um comissário Muito bonitinho E a Bruna Estava paquerando ele Não, era eu não Era você sim Era o Ricardo Ah, eu? Era você sim Não, gente Aí Aí olha a missão Para a gente poder descobrir O Instagram desse menino A gente estava reparando No crachá O nome do cara Poder descobrir o Instagram E gente A gente está com a vida tapada Ela falava Ela gritava Nosso vida está tapada Aí toda vez que esse menino Passava pela gente O crachá dele virava E nós Meu Deus, Bruno Como vamos fazer Para tu Paquerar esse menino Bruno não É Ricardo Deixa eu continuar Aí Toda vez que esse menino Passava O crachá virava Aí o Bruno Foi no banheiro Para poder ver O nome do cara E o crachá do cara virado Aí a gente E o Bruno Teu a ideia Vou pedir água Quando ele vir Tua Taca no crachá Gente Veja esse vídeo Veja esse vídeo Veja esse vídeo Quando o cara Vai levar água Para a gente Deixa só Vou resumir a história Então A gente conseguiu Pegar o nome Porém Conseguimos pegar O nome Errado A gente pegou O nome errado Aí a Bruno Agora vai pesquisar O voo Ô amigo Tu que Tu é Tu é Comissário Eu consigo Ver o nome De um comissário Pelo voo Misericórdia Meu Deus Ô gente Deixa eu falar A vocês um negócio Eu amei esse óbvio Porque ele tira Aqui a cena Pera aí Olha Tchan tchan Gente Que lindo Gente é uma vergonha Eu tô sem Spotify Aí eu fui colocando No YouTube Não é que seja vergonha Eu não sei porquê Eu fiquei sem Bruno Eu acho que Os meus cartão Os meus cartão Não sei o que aconteceu Eu tô com cedo Onde é que tem copo? Onde é que tem? Pera aí Tu pegou Meu armadinho Pera aí Você não me deu Um novo meu Só que você não Sai daí Você tem a copa aqui Mas não tem não Sai Sai Fala Fala Que o copa Olha os copas aqui Não é aqui não É aqui não É aqui Copa aqui Que é copa Aí Olha Olha Ricardo Não Ricardo Não faz Até que cheguei Com as marinhas Com as marinhas Ela fica Oxi Um outro Ela tá bonitinha Caiadinha Pouco Então aquela E essa aqui Que é de quem? Graveaca De quem? Dá só Graveaca Você conta do cartão Gente Que chega aí E a minha mãe Não Não paga A veaca Da sua mãe Tá aqui É da veaca Chega direto Que é da veaca A gente Dá santo Não paga A veaca A veaca Já Cadê o que? A condutou energia A ver Aconte Eu não paga 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 Olha o meu vô Vocês querem saber O meu vô Conheceu a minha vó Lá em um bar Lá em flecheira Sim Vale Ela Tinha um cabaré Lá em flecheira E ela dançava Nesse cabaré Eu nunca fui Presta instruta 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 De que? Eu fui A heró mesmo Dancera Da casa Do meu pai Que você nunca Lhe conhece E por que eu gosto Que eu falei Que ele conheceu Você em um bar Ele fez Eu mesmo não Tchau